A CIDADE NO BRASIL 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 Pero tocha malgastea, o aqui não está gritando a pé Asi cospa não saia, o pibon está com o vaspar Sobe a chita sem virar, outro hende de enrevar Pique placa está é clara, diz-me que não vai milhão No momento de engovida, se a tua conta vai bobo Tico queira, tira a braça, queda a senhora chão Nada nota, nada botãozinha de bofite Mama tá bizarro, queda copa e restrito No momento de engovida, se a tua conta vai bobo Tico queira, tira a braça, queda a senhora chão Nada nota, nada botãozinha de bofite Mama tá bizarro, queda copa e restrito Cada um dia a minha grita, pedi força na minha já Mas expliquei-me do fadá, com a sina não por mais Ela sente o sinal, e eu o emblema de um caço Eu oro que quem bicha vai boleiro, por lá está a paz E ligo mais passado, assim o pior é o chão Sou cimente vai bobo, pero nada noto nada Sou de um tempo, logo me cambia, logo me dá turcos Me dá cera boirida, me salva pés no caço Sou o que me tem nabo doce, não preocupa com nada Não preocupa com o coço, solta o mundo limitado Entra Deus, riba tu Deus, assim com os bonitos Stop e assim com os mozes, stop de brinca com o boto Stop e abandonar nós, bota um juro celestial E despobar o poder de Deus Rekord é albendo chonar, poda produzir talento Queda a música completa, só com o tempo Com o tempo, lota em seu momento Movimento de engovido, aceita como da packing Vivo bom, viva tinta quede detida braça Queda a senhora chão Sou nada, nota nada, botonzinho adivou fit Mama tabiçabo, queda pọ Imet Street Movimento de engovido, aceita como da packing Vivo bom, viva tinta quede detida braça Queda a senhora chão Nada, nota nada, botonzinho adivou fit Mama tabiçabo, queda pọ Imet Street Despa Bal Podebit, jos, record, stret Posmil de chum Sabe o mundo Ja Smalvi Sabe o mundo Sabe o mundo Sabe o mundo Mentre tem money El que dár com pensativo Nos que mira cifras O marido é money Onde está o negativo Onde está o sueldo Onde a planta pensa Shit É um game que nos te play Está um game de risco Onde está o rumo Onde está o esperança Onde está clara Onde está o rumo E com o ano Onde está o gaspe Onde está um acto Onde está o desempenho Onde está o mal para o mesmo Mas não é o placa Onde está o uso VT, Puro, Minsa vai Pernis Live life, the outlaws, e berozind iconis Bocaveli a sua weg, gang-related, zeta div Anderwegpa é succes, still trite, me kid Discipline met je money, ster de kappel, burt de pricks Je niggas team te lood, maar die pictures hebben niks Je praat de standa maak, maar die pictures werken shift Hopi money, me kemira money, bro, toribe list Efe Wouton, klik, comite la gajunke maas A last up dressed in black, buscamo di Guevara Si tinggang i Colombiano, non sta klapa com e koy Hopi coppen pagkabe's, bossa e koy tamoy Defe Wouton, klik, comite la gajunke maas A last up dressed in black, buscamo di Guevara A last up installment conversa, wo mouthful Hopi coppen pagkabe's, bossa e koy tamoy Defe Wouton, klik, comite la gajunke maas A last up dressed in black, buscamo di Guevara Se tem ganho colombiano Não se apla para comer O pick up e o paca-bis Bosa e coi tamoy Devo pauta um clique Kumin talaga e o camas Send us to the Dresden Black Buscamos de cueva-ra Se tem ganho colombiano Não se apla para comer O pick up e o paca-bis Bosa e coi tamoy Make man music Música Jamey van de Beats Mano mano, despecavo barico real Música Barico real, feeling de paten Para no chiquijão, música Small V Sacaba Capítulo te pap, das o elemento de verdade Timbiabo te bibando, bonos aki asimas Tindian te diseng, pa compro algo pa bocasa Madra e co pang bashi, madra e co pang punga casa Recordando temporada, bom amra Música Mamatinho plato, elke dag te zorgen voor Segure te tabu, panom bombe, cupistool Música Sturras al de straat, man ketende die mayor De oracos pasam, robo, sakita dolor Ete en toe kamen aan respect, ma letten die mayor Mijn promes na mijn moeder, elke stap niet al te voort Mie te brengen in de migo, pie die forse naar mij ja Mie uno per de feest, en o biela wat patras Roel ook pal bokeet en bieden, ponie pie bij pador E sakita un talent, hoop kon mi postoor Otro danki na mi tata, som a sakita beloor Blas prinses kioni, smal si humoe Teta mi torkos, tata mi stime Mie te brengen pa mi u, en mi mama te mi jong Mie kemire mama sofre, mie kemire mama kraai Tindia te teampeet, mie te domino pa rait Kenta si wege, babisele legomai Mentalmente fuerte, pasado la gabai Traipa focus net, uit be me zo'n style Mie te uit, mi mest in rap Amor dedica, ores kibi mi complet Den vel die competences en mi saco wat een slack Mi money seven up, traipa stack up mi stack Van pa cifras summa, hopi hopi nummer rica Abbo combustami, no ga je goza mi muziek Mi stem ribe track, mi te manda nam publiek Batur bobo sila, batur rende por genit Por bobo keforsa, bayro dia babo ja Neger kere i den, ya bo saki mi kemeng Timbiako tindo loko te bringabo di padeng Abbo kutaswak, ya bo saki koi bringabo Alkohol ku chai babo kesata si bo brabo Ami ta mi mes, neger saki tu rabo One man army, pero ketu by the death Mi ta type pa mi jegas, so don get a twist Ti masko sinko rapper na mi man loya des Ami no te back, ya enang ton vragbo mes Wat bo ti e antwoord, ye ken es quiz Small victory bot in ti reele den kabes Blote balotami, blote guri skref Bo so tur te jealous, bo so tur te snatch Mi te lasso nega deng di stricu video clip Ma fuck je bif di bario, junka bif co lege Semper no sta ready, semper no sta stret Hier ma tam mi danci, mi di nada contra je Ma dedik je respect, ma show kom je sti mee Mi di nada di regret, mi di nadik vol mi rod Bot emira jazzi na ki bom patik mi tim bakwe Swam so number mentiona, en koj da dor di je Mi te seran min komplet, mod enig dios mi ting ma ster Swam so puto trot, swam so puto fir Fir, 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 fir Abysap Ibi sabe ko na te trobe Ngutong kapitulo hong diamas Wase kong? Nostro papi solamente din o street life Na ang konos bito, ng rumana Na ang konostro left Wase kong? Opi duro nostra lucha Katong gay mania misa Ito rendo na kukonosem isa Nostro lucha, di nosto bring opi duro rumana In noso pidi papa dios, por dong Tambie Wase kong? Rumawa Eu não estou explicado somente real shit Você como? Small V Make Man Music Vim que Jesus Cê é sua Papá de hoje, eu dame Vibra-me e pegue a escuridão Papá de hoje, eu dame Sacar-me e pegue a vida A trove outro hit, a trove outro top E uma sequina, se é a minha luta, eu vou post-top Vim que tem a chance, tem a DC, Vibi, fuck it Tu hora me intersorga, eu vou post-alvo em meu pocket Minha dressa é só um deck de cois, eu sou de lock-it O beat the fire walk, eu hope no chance, me lance um rocket E eu sinto de music, vim de God na minha crag Vim que a chance de vida, vim que a chance de live em strata Vim que eu estou com a train, eu estou com a life, eu não estou com a heart Vim que eu estou com a shit, eu estou com a soldat Vim que eu estou com a vida, eu estou com a bola, eu estou com a clima start Desprez, eu estou com a cor, então eu estou com a verdade Rapper na de Ledo, só não que eu vou me para swap Nangso que gravatrap, nangso que se teclap Mano si amurato, lo mi brother, em pang aflap Set a small bit, get to bite, eu vou stop Rapper na de Ledo, só não que eu vou me para swap E eu cuidei E eu cuidei Tanto aí me dito sofrirá o teu laptop Ah, me lucho, mozaco, não está louça Está aí grande, não está, não só o teu moça Real gato, não está, não estou curva Small, é bíta, que tu tá f***ed up No dia em mim, não tem, não sou tu sim, tá droga Me cura som, tá ali, não sei, sim, já tá feeling f***ed up E ainda é fake, não porra, top E tempo grande, tereza móvel, jovem E bairro, dia grita, olha show Toa small, fake, lucho, playa lex So low, não expecta back So soft, double up, os textos Bíta, kaki, peco, não está droga, trago, rada, net Mi saco todo got, dimmi, peco Ah, som, co, se é assim, ele bom Mitim, gemmi, demmi, burro son Nostra louça, sintam ir along Pero fuck, tine, fuck up Demi, music, liter, non slá Small, é bíta, que tu tá f***ed up Tanto aí me dito sofrirá o teu laptop Ah, me lucho, mozaco, não está louça Cá é grande, não está, não sou da moça Real gato, não está, não estou curva Small, é bíta, que tu tá f***ed up Tanto aí me dito sofrirá o teu laptop Féz, oh, me lucho, mozaco, não está louça Cá é grande, não está, não está louça O que estrés, demmi, min, person, sem, íntim Strick in street, op de sen, of de sel, misschien Dintra, pint em morrít in em enemies Míti, repressividade, a fuck, me jealousy Quizás, ontem, tempo, pan, mi baila, die mundo quí Míti, repressividade, eu não sei Milo, sorry, para minha família, porquê da genit Clop de seis, negra, é tudo ou não Clop de seis, negra, é tudo ou não Clop de seis, negra, é tudo ou não No Smyl Tesson Smyl Tesson Jum music Jum music Small victory Small victory Sata Sata Não dura mais, não grita mais, nunca dura de engocha Não ouve mais, não rabia mais, nunca dura de engocha Não dura mais, não grita mais, nunca dura de engocha Não ouve mais, não rabia mais, nunca dura de engocha Da tem momento na minha vida certa coisa vai nos bom Cada um vier nos perde a fé, nos bate o rechão Da tem dia a nossa grita vai rodar o dia, vamos dios Da tem dia a nossa bom, nós que assim tanto goz Quizás tu brinca guerra não perdi, toch luchando marcha duro pia paura e bazão Quizás tu hold down o tiki-tai, panostim de enfrentar e guerra e vida não caon Quizás tu perde boas esperança, tem bo Deus, só tem nebo te comem Quizás tu perde tu boca, não pera o life, só tem nebo te comem La gajarul bobida, já tem bo life, já tem bo life But I feel bom mesmo, every day, every night La gajarul bobida, já tem bo life But I feel bom mesmo, every day, every night No llora mais, não grita mais, nunca dura tempo já No llora mais, não grita mais, nunca dura tempo já No llora mais, não grita mais, nunca dura tempo já No llora mais, no llora mais, nunca dura tempo já Da tem um momento, entra na minha vida, se a tua coisa vai nos bom Cada um dia a nossa perda fé, a nossa bate e a hora show Da tem um dia a nossa grita, vai o guia pa' nos dios Da tem um dia a nossa bom, nós que assim tanto goz Na 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 na, desastre brinde, que era nam perdi Toch luchando, mas já duro pia, bo rimba zon Na 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 na, desastre holtón, um tiki-tai Quanto stinti, que enfrentai, que ribida nam que won, ya Desastre perra, bo speranço, tem bo dros So tem nebo te comem, yeah Desastre perra, tu boca, não pera o life So tem nebo te comem, yeah La gajarul bobida, já tem bo life Quanto stinti, que es bom, every day, every night La gajarul bobida, já tem bo life Quanto stinti, que es bom, every day, every night No llora más, no grita más Nunca dura tempo já No arro más, no labia más Nunca dura tempo já No llora más, no grita más Nunca dura tempo já No arro más, no rabia más Nunca dura tempo já No llora más, no grita más Nunca dura tempo já No arro más, no rabia más Nunca dura tempo já No llora más, no grita más Nunca dura tempo já No arro más, no grita tempo já No arro más, no grita más Nunca dura tempo já No arro más, no grita más 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 Nunca dura tempo já No arro más, no grita más 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 No arro más No arro más Toda día más, no es prácta No arro más No arro más Mi pai . Mi pai . que dá-da-tut, misana take-bo-life, igual que não te cut, minha mama te pisar, me ba-cabeça, botar o root. Ruel, Ruel, que a vida não está criando-todo, Ruel, Ruel, que a vida não está criando-todo, Ruel, Ruel, que a vida não está criando-todo, Ruel, que a vida não está criando-todo, Ruel, Ruel, que a vida não está criando-todo, 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 Se fosse papa, se aponta filhos de sangue, de moca do nada E neta ponte com quem se blobeira para ajudar O vai na namensé e orina por nabo E sei maquita blanca, miste preto, birra bravo Gauarte em de pente, rabar é a ti em de saco Um dia não me vai, é saca de trut Min mama te pisa, minha boca, bece, botar o hood Me refuse palias, meu foot mama E assim de minha corpo se vai junto a grava O problema personal, sei não se explica, eu Quem te pisa, não te campan, eu me mira, eu Eu o que sei de verdade, mas viro um echte coon Mita para de mim schoen, dem batalha lo me drop Se que puxa, que tu vai, só e coque no te stop Ambo, tata, tordia nasa curi de coque, irmã Curi soda, soda, miss, moça com Hopi na rabia de coque, irmã Coque, scopete, ambo, pera tanto matugar, irmã Bebe tanto alcool, uma tanto cheiba, moça com Per divertir de vida, moça com Pro non estarima camina sai con o irmã, moça com Tata, me vaiudano, me vaiudano, moça com Ma não se briga, mamã batte com o irmã Da quente um coon e, moça com Hopi na rabia de coa que normã, moça com Vai rabia rabia, mim tá ou a equis normã Da quente um coon e, moça com Hopi na rabia de coque, irmã Hopi na rabia, coque, irmã Ambo, tata, man 김china, meu um echtec Botei também, mas como? Minta dúvida e um cadê em boa Nostra passa de um pico, não está se opicou Mas como? O piene de bissechico, o piene de bissecoa Para nós tínhamos coquetão, amutada tudo tudo Fala a cabo dispersa, e coquetura um chão Minta para me tipo faça e recordar o cachorro Sangra te pregami, pera me tá all alone Comprando tanto corso, meto um humber a minha own Minta nada de jovem de, se ama como caba Minta tipo benedroga, Minta tipo Braga Me egi dalle Gucci, me egi dalle Prada Me egi dalle Gucci, que a mim não pape a nada Quique demonstrame, quique ilustrame Coi que há uns boquem brumame, e coisa não te viu Me porcaia a minha mesa, me tínco viva tu E proteja a minha mesa, e certo agotante Não tem que tirar a minha cabeça Consegui cana se caen, se vou ver, não é com vez Quizás tão preocupado, só saco nos loches Botei um rabo de vapor, para oficina o pila e 10 Tipiamos outro papo, que botei retrasa amor Eu era um corpo culpável, eu era um timador Posto em que siga presa e a minha boca arvor Dictor, escuridrati, eu luscovo pôs cor Tipiata bela, minha mama, diz-me se estimele mor Amo, mama, se ti mavo, duxi Odomo, eu opi tur tur, pami de bebida, mama Vamos, tu rami tur tur, de bofarti Ba bat-ti com mi fei chiquito, mama Amo, mama, batra um soldato a oki, mama Um bestia mita, mama Um bestia, mambira, desi, xuxi nagi, mama Impajuda, no, não sei como, nos tu bringe o pi-chico, norman Opi ene contra nós, opi ene riba nos Opi ene que quibra nos, opi ene que trapa nos Per o nosso fight, man Fight, o nosso fight, sai o marco, web o man Amo, man, com di bec, no No sei como, amo, ramal Amo de 20, 20 tambi Con gutta tambi, metal venga street Small V, 20 mil jesun O Pinarabiano O Pinarabia, Miss Hamburumam, Hamburata Hamburata, Hamburata O Sotum Kupin Kuemi Hambur, O Pinarabia Rumanam, 20 mil jesun Small V, Hambur Make man music, Turturumam Miso de Koki Miso de Koki, Ruman TICKY Mis 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 E aí, se acaba, tá? E aí É verdade, Deus, não tem fight, não tem manchicos. É verdade, Deus, não tem fight, não tem manchicos. É verdade, Deus, não tem fight, não tem manchicos. Eu aqui me te pedi na minha tata na minha tja, e afgelopen da gente bebando desgusta. Mi cara te vada, contesta-me, meu senhor, assine-me um favor, mito um grande pectador. Tu rennes a culpa, miti mengato comerte, vinte medes amico, mi vida, na minha história. Tata por denami, soukita mita beira, mi mestre mita serranto ami no te back. Mi meste divame bandi mimique respect, tata por denami simitira, na minha tja, Esmal, gente babam afaz a ser, vóringt di mi gha. En Bama fila long, camina tin romã. Pão unia, minha família, eu, tudo quanto é que pode. Bala, se todo, te lebrega nosso canal. Me saco renumar, que deseja me tê nenang Coste mi man, arma grande mi man É verdade, adiós, nosso fight nos que manchicos Pero o street mita rota guarda Nostra rota guarda, tocht a street, nostra rota guarda É verdade, adiós, nosso fight nos que manchicos Pero o street mita rota guarda Nostra rota guarda, tocht a street, nostra rota guarda Nostra rota guarda, tocht a street, nostra rota guarda Nostra rota guarda, tocht a street, nostra rota guarda zahl toda guarda, tocht a street, nostra rota guarda Master of the streets, nostra rota guarda, tocht a street, nostra rota guarda Nostra rota guarda, nähi melena pega, halte la guarda Nostra rota guarda, tocht a barreja Nostra rota guarda, tocht a street, nostra rota guarda Nostra rota guarda, tocht a street, nostra rota gang Nostra hide, nostra r ありがとう Riber este tonne, googleπως a prada Render coffee, nostra rota marcha I tuchi, a side richtig�mure, akibare A CIDADE NO BRASIL 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 Eu represento o suízo, não cliquem, dizem, bitch, niggas, tais, bang Grapa é o motto, tíker, fóma, dêr, homies, tippa, nooit solo Af e to um tweet, for the fast, fuck the bobo, no homo Je wilt leven als klein, niggas, maar eu levo als um G En você não pode ser, niggas, isso é MOB B B B U B Je wilt leven als klein, niggas, mas eu levo als um G G G G E você pode ser, niggas, isso é isso é, é MOB B B B Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau